Júlia, pega essas coisas que vá pra gente beber água Ó a mala aqui, cheia de coisa pra levar Tu não vai levar essa roupa aqui não, Iago? Chega aí, vai! Chega o quê? Não vai pra onde? Quem te chamou? Quem te chamou ela? Eu vou lembrar você que o carro não é cabeça, eu sou infeliz Vestagem não, tu sabe que eu não tô me dando bem com ela Viu? Para de vestagem não, bora! É o quê? Pra mim, ajuda pra aquela senhora Ó o tapete, o tapete que ele vai Epa! Não tô mandando você não Eu não peço pra voar você Eu tô mandando minha mãe Que nada, maninha! A senhora fica tão azar disso, pô, voando na cara Eu já falei que eu não quero você namorar Essa menina, que essa menina vai lhe botar Numa boca dura Essa menina, o meu marido dela O seu filho que aconteceu com ela Viu? Você vai que ela, você não pica com a cara Que eu não lhe chamei não, viu, rapaz? Tomara que o carro não te cabe Tomara que o carro não te cabe Eu não sei de estar namorando com ela Se infeliz é opo, rapaz O filho desse vai depender a morte Olha só Tá me subindo Vambora, vambora Oi? Olha aí, o homem no carro tá dizendo que tá até demorando Pera de chave, cadê as coisas? Vambora! Sem minha santa eu não saio Tá vendo, né, santinha? Ela tá me acompanhando Essa moleque é problema comigo Já falei que eu não quero ela com meu filho Ela vai botar meu filho em uma boca de duro Então você vai ver Vamo, minha sogra Minha sogra, meu filho, eu já falei que eu não sou sua sogra Eu não quero você de junto do meu filho Eu já lhe falei Eu já lhe avisei Por tudo que é mais sagrado Sai da minha vida Da vida Vambora, vambora Você não teve a mão na cara E você se mete com esse povo Vambora Vambora, vambora Minha sogra, você ainda não vai pisar nesse gancho Eu já lhe falei que eu não sou sua sogra Tá repreendido em nome da minha santa guerreira Em nome da minha santa guerreira Que eu não sou sua sogra Se você quiser ir, você vai quieta, quieta até lá Para com isso Eu já lhe falei pra você não se metê com esse povo Você é sua ruma, mulher ruim Vambora, vambora Vambora, vambora Por causa disso Vambora, vambora, vambora Tá esperando Minha roda não tá sozinha Não tá sozinha Não agulei Minha roda Desculpa, minha santa guerreira Desculpa Esse povo querendo me desviar Não tem problema, viu? Com calor, menina Já que tá quente Ué, disse que era duas pessoas Boa tarde Seu Osvaldo, né? Sim É eu do urbe que pedi, viu? Madalena É você e outro, né? Não, eu e outro não É eu e esse Ó Essa daqui veio porque é osada Que eu não chamei A dali é minha mãe Não tem como deixar Minhas caixas de eslova Que sem eslova eu não ando Tu sabe, né? Sem eslova eu não viajo Não tem viagem Não tem como não te pagar E meu filho Que eu não vou ficar aí, meu neto O dali é um menino Que eu levo pra ficar carregando as coisas Agora só de osada mesmo é essa Cadê? Essa Porque eu não chamei, viu? Abre o fundo Para com isso Eu vou na frente Tá ruim de comer você que tá pagando carro Olha só Eu tô grávida Eu tenho pré-careta Eu sou idosa Eu vou na frente Abre aqui Bora, menino Abre aqui Abre aqui Abre aqui Esse menino Eu tô grávida Eu tô pagando Não, o problema Eu tô pagando Eu sou eu Abre assim Minhas caixas de eslova não Tira esse negócio Minhas caixas de eslova não Minhas caixas de eslova não Abre aqui Seu menino Abre aí Seu menino Eu não pago Abre aí Seu menino aposentado Abre Seu menino aposentado Manda ele abrir aí Pelo amor de Deus Eu não vou pagar Já abriu, ele falou que abriu Eu não vou pagar Abre aí a porta Pelo amor de Deus Bota aqui Botou minha caixas de eslova aí Pelo amor de Deus Epa, vê se tem ar-condicionado Aqui que eu tô passando Liga esse ar-condicionado Seu menino Entra Pelo amor de Deus Entra todo mundo Essa menina vai pra onde? Porque ela não fica aí Quem chamou ela Eu não chamo ela Quem mandou Vem meu neto Vem na frente comigo Meu neto vem aqui Vai aí Epa, não vai dar não, senhora Tem que dar o teu pagão Não, tem que dar o teu pagão Entra Pode sentar no colo dele Sinta no colo dele aí Gente do céu Pelo amor de Deus A gente encabe todo mundo Senhora Senhora Oi moço É quatro pessoas, senhora Pelo amor de Deus O único que eu tenho lá Pra chegar na praia, meu amigo É fiscalização, senhora Eu pedi pra esse povo Desce aqui Pelo amor de Deus Deixa eu falar uma coisa Com o senhor aqui Eu tô pagando Então você entra nesse carro E me leva agora Senão eu vou tirar todas as minhas trahas E quem foi que já começou a peidar Doito aí Que bagulho, rapaz Isso é a era de pedaça Saia Eu falei pra você Segura isso aí Eu falei que não era pra você vir Eu me avisei Deixa ela Tira ela Deixa ela Não saia Só vai eu sozinho Vamos Bora Entra aqui Pelo amor de Deus Calma aí Sozinho Entra Deixa esse povo aí Deixa esse povo aí Deixa esse povo aí Bora Bora Deixa esse povo aí Pelo amor de Deus